Uma das imagens do dia, briga de trânsito em um salão de beleza termina em pancadaria generalizada. Briga no estacionamento de um salão de beleza termina com carros destruídos, com gente ferida. Imagem número 1 na tela, por favor. Olha só, a moça desce da clínica de estética que fica em cima do salão e ela tá com a filha pequena. A garotinha, a menina aqui de rosa, pequenininha, tá com a sacolinha na mão, ela vai entrar no carro. A mãe vai sair com o carro, já abriu a porta, repare que tem um carro na frente. Lá perto de 11 do 10, a mulher não consegue sair, ela começa a manobrar. Só que fica apertado e ela quase bate nos carros estacionados de clientes do salão de beleza. Gente, olha essa história que eu vou contar pra você agora, tá bom da Serra Grande São Paulo. A mulher tá tentando sair com o carro, foi numa clínica de estética que fica em cima do salão. Na hora de sair, tinha um carro parado na frente. A motorista tá tentando sair pelo lado e quase bateu. Aí começou o bate-boca, ó. Funcionário do salão, cliente do salão, gente que tava passando. Tiraram o carro da frente, é só ir embora. Mas é aí que o problema vai começar. Depois de discussão, ó, agora é tapa, catiripapo, empurra, empurra, mais gente chegando. Tem uma que saiu, inclusive, do lavatório, ela tá com a toalha no pescoço, cabelo molhado. Agora, olha o que vai acontecer, ó. Ela pode sair, já não tem carro na frente. E tem uma mulherada dando um sermão nela ali, ó. A hora que ela vai sair, tá com a ré engatada. Ela entra no salão. Olha lá, a mulher continua gritando ali, falando que absurdo. Olha o que você fez. Um monte de gente atropelada. Agora vai sair, bateu no carro da frente. Agora bateu no carro do lado. Que sequência de imagens. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. A mulher foi presa, a motorista do carro. Tudo começou com discussão. Agora virou briga. Agora batida, atropelamento, gente ferida. É um show de horror. A motorista está presa e nós estamos acompanhando porque a audiência de custódia está acontecendo neste momento. Como é que é? Renatinha me informa aqui. Renata Corneia acaba de sair o resultado da audiência de custódia. E vem cá, coloca pra mim aqui a enquete que nós fizemos. Quando a mulher, ela pode ir pra frente porque o carro saiu. Ela vem de ré. Ela atropelou de propósito ou foi sem querer? O atropelamento no salão de beleza foi de propósito? Não foi de propósito. Antes de eu chamar a reportagem, repete a imagem pra mim, por favor. Eu tenho uma reportagem inédita agora. Pra você que acompanha o Balanço Geral. Reportagem inédita. Olha lá, ó. Salão de beleza. A moça tá chegando pra pegar o carro. Ela tá operada, essa mulher. Ela passou por um procedimento. Por isso que ela foi na clínica. Ela tá com a filha pequena. Aí o momento que ela entra no carro. Só que ela não consegue manobrar o carro pra sair, porque tem um carro na frente, ó. Mostra no telão aqui, só pra eu mostrar pro pessoal. Aqui, ó, tem um carro na frente, ó. Por isso que ela tá tentando sair pelo lado. Aí o pessoal já grita. Vai bater no carro do cliente. Motivo fútil. Discussão boba. Tola. Podia resolver isso de outra maneira. Agora, me dá o momento da ré. Eu quero que você me fale. Essa ré é de propósito? Esse atropelamento é de propósito ou foi sem querer? Ó. Meu Deus do céu. Aí a mulher fica desesperada. Aí ela engata a primeira. Acho que o carro é automático, né? Colocou ali no P. Depois colocou no D. E foi embora. Bateu nos dois carros. Foi presa. Roda a reportagem inédita que acaba de chegar. É uma das imagens do dia. Marcelo, fecha lá. Telão do Gotinão. Balança. O circuito de segurança de um salão de beleza registrou imagens da confusão generalizada. Três carros estão estacionados. Duas mulheres estão conversando atrás do carro branco. Entre elas passa uma mulher e uma criança. Elas estão saindo de uma clínica de estética que fica em cima do espaço de beleza. As duas entram no carro que está na vaga do meio. E a motorista começa a manobrar. Repare que um carro prata fecha a saída dela. Na tentativa de sair, ela chega a encostar no veículo que está ao lado. A dona do carro sai de dentro do salão para ver se a motorista atingiu o veículo. Logo em seguida, os outros funcionários e alguns clientes também saem. E a discussão começa. Duas clientes e uma funcionária do salão brigam com a motorista. Enquanto isso, o carro que impedia a saída dela é retirado. Funcionários e clientes tentam impedir o bate-boca. A troca de ofensas não para e a motorista desce do carro e é agredida. Novamente, as pessoas envolvidas tentam acalmar os ânimos. A mulher entra no carro e duas pessoas continuam falando com ela, uma de cada lado. De repente, a luz da ré acende. Não se sabe se a motorista se atrapalhou. Mas o fato é que ela engatou a marcha ré e invadiu o salão de beleza. Várias pessoas são empurradas. Duas caem no chão. Quem está na porta do estabelecimento se desespera. Além das vítimas, muito vidro espalhado. A mulher, que parece estar em pânico, tenta sair do local e atinge outros dois carros. No desespero, duas pessoas tentam parar a motorista. Mas o carro volta pela segunda vez e causa mais estragos. A confusão só termina porque um homem tira a criança do carro pela porta do passageiro e consegue tirar a chave do contato. Na imagem, dá para ver que a criança, que está assustada, anda de um lado para o outro até ser amparada. Tudo aconteceu nesse salão de cabeleireiros que fica em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A briga começou porque uma cliente estacionou aqui para acessar uma clínica de estética que funciona no segundo andar do prédio. Na hora que ela estava indo embora, um carro estava impedindo a sua saída. Então ela manobrou e uma outra motorista, que estava dentro do salão, achou que ela havia batido no carro dela. Uma confusão que acabou perdendo o controle. No chão, ainda tem marcas de tudo o que aconteceu aqui. Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade. O marido da motorista conversou com a nossa equipe. Dá para ver nas imagens que tem mais de seis, sete pessoas agredindo ela. Espero que a justiça esteja aí do lado e que resolva a situação da melhor forma. A motorista, identificada como Juliana, está recém-operada e frequentemente vai à clínica de estética para dar continuidade ao pós-operatório. Os proprietários do salão não quiseram dar entrevista. Uma das clientes que teve o carro atingido conversou com a nossa reportagem. Ela nenhuma hora entrou no salão para falar assim, ah, eu quero sair com o meu carro, vocês podem tirar para mim? Não, ela simplesmente entrou no carro, ligou e começou a tentar dar o jeitinho dela. A GCM foi acionada e chegou ao local para dar suporte. Todas as portas estão sendo ouvidas e aguardar o inquérito policial. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Tabuão da Serra. A motorista ficará presa e vai aguardar a audiência de custódia. Totalmente desproporcional, porque nós temos provas, vídeos que demonstram que era a vítima. Vamos conseguir provar que realmente a Juliana é inocente, que não aconteceu a tentativa de homicídio e ela vai conseguir provar a inocência dela em liberdade. A audiência de custódia terminou agora. Lorena Coutinho, ela vai continuar presa ou vai ser colocada em liberdade? Boa tarde. Boa tarde, Gotina. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, acaba de acontecer a audiência de custódia e qual é o resultado? Juliana Smith Daniel, ela vai continuar sim presa, tá? A prisão em flagrante foi convertida para a prisão preventiva. Ou seja, o juiz, ele disse que ela deve sim permanecer presa e que houve uma tentativa de homicídio. Essas imagens que realmente chamam a atenção, você bem narrou, ela que sai daquela clínica. Segundo informações, já tinham informado que ela não poderia estacionar ali, são testemunhas que disseram, né, e que ela estacionou, acabou demorando. Então começou a inflamar aquela situação que acabou em agressão e a gente não sabe, né, analisando as imagens, você acaba de abrir uma enquete aí, se ela deu ré de propósito ou não. O certo é que o juiz, analisando todas as imagens, ouvindo testemunhas e nesta audiência de custódia, decide então mantê-la presa, tá? Então a informação para você que acompanha o Balanço Geral, Juliana então permanece presa e a prisão em flagrante, então, é convertida para prisão preventiva. Gotino, é com você. Obrigado, a gente segue com o nosso Balanço Geral.